Espaço para o jornalismo opinativo e também informativo, afinal de contas, a partir de agora você confere comigo o nosso análise de notícias. Ludmila Bahia já está a postos para a gente bater aquele papo, ela que agora há pouco estava ali engajada com o seu programa, mostrando aí as novidades. E agora a gente fala de muita notícia porque tem muita coisa para discutir hoje, né Ludmila? Boa noite de novo. Boa noite Adair, boa noite para todo mundo que acompanha a partir de agora esse momento do NTV News, nosso jornalismo opinativo atrelado ao informativo, para a gente discutir algumas questões importantes, a começar pela nova determinação do Comitê Extraordinário para as novas ondas das macro e micro regiões do Estado, não Adair? Pois é, nós temos aí novidade, né, porque afinal de contas a gente vem aí de uma semana com muita coisa que aconteceu nesse sentido. Tivemos aí mudança para macro e para micro lá na quarta-feira passada para ondas vermelhas, né, em uma e outra. E aí a prefeitura, o prefeito José Eustáquio, ele se manteve ali descumprindo o Minas Consciente e não, não, então não, não, não publicou o decreto, até o Ministério Público deu aquele prazo de 48 horas, o prefeito entrou na Justiça para isso e inclusive publicou ontem aquele informativo, ou aquela desculpa, né, enfim, publicou, mandou um ofício para o Ministério Público dando ali declarações do porquê não ter optado ou não ter decretado, então, onda vermelha. Fato é que agora a realidade é outra, né, Ludmila? Nós temos a macro vermelha e a micro amarela. Vamos até colocar aí na tela, Ludmila, para você analisar, para a gente analisar essa situação, Luiz vai colocar aí na tela justamente essa modificação aí de macro para micro, né? É, a gente percebe que, olha, a gente teve a regressão da Triângulo Norte também para a onda vermelha, a Norte continua na onda com maior flexibilização da atividade econômica, que é a onda verde, apesar da macro região, Noroeste junto com a Nordeste, Triângulo do Norte continuarem na vermelha, há as determinações também para as micro regiões e quando a gente analisa os documentos do Estado e a gente vê a micro região Patos de Minas, percebemos que está na amarela, mesmo que o mapa, olha só, essa é uma arte publicada pelo governo de Minas Gerais e ele coloriu o mapa de Patos de Minas de vermelho, mas quando a gente olha lá, onda da micro região é amarela, logo a gente segue como está. Mas o que eu percebo, Odair, é uma desobediência total da prefeitura e pouco importa se o Estado determina que é vermelha, que é amarela, o prefeito tem seguido aquilo que ele entende que é o correto, mesmo que o Estado, depois de estabelecer, depois de estudar, depois de verificar minuciosamente os sete parâmetros que ontem nós mostramos, o Carlos Eduardo, secretário de Saúde de Minas Gerais, explicando quais são eles, o prefeito tem ignorado completamente essas orientações. Então é aquela questão, parece que vou seguir o Minas Consciente como uma opção, não vou seguir a Deliberação 17, apesar que até a semana passada a gente viu que o prefeito desconhecia essa outra opção, mas talvez depois de ter acesso ao conteúdo, depois de ter acesso até mesmo à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e depois de alguns meses ele tenha percebido que tem dois caminhos a seguir. Mas insiste no Minas Consciente, mas o que parece é que vou seguir isso aqui porque talvez seja o mais conveniente, mas eu vou desobedecer, seguir ao meu entendimento, independente de qual seja o estudo apresentado pelo Comitê Extraordinário da Covid. A gente só espera que essa medida, que essa escolha do prefeito não tenha consequências, porque é uma medida, é uma forma de controlar até mesmo os casos ou a quantidade de casos de infectados, assim como também de mortes por Covid-19 em todo o Estado e também na micro região Patos de Minas. Agora sim, na onda amarela, isso quer dizer que não muda nada com relação ao que vínhamos acompanhando nas últimas semanas. É, independente do que a Justiça determinar, já que a Prefeitura já fez esse pedido à Justiça, se é que já não respondeu, mas até então a Prefeitura não comunicou se foi respondido ou não, esse parecer da Justiça aí já está na amarela e vai permanecer como está. Agora, Ludmila, esse descumprimento... E também o Ministério Público também pediu, Odair, ele peticionou na ação anterior para que a Prefeitura siga, se ele está, se ele escolheu, se foi uma opção, se ele aderiu a esse plano voluntariamente, que ele siga as determinações do governo, porque se ele quiser seguir as determinações que ele achar conveniente, que siga então a Deliberação 17, que apesar de mais endurecida, dá essa possibilidade, essa flexibilidade de medidas costuradas, customizadas, de acordo com o entendimento do prefeito municipal e também dos membros que por hora devem ter sido eleitos e criados e escolhidos para um comitê para estudar a realidade local. Mas aí tem uma questão, né, porque só para a gente fechar essa questão aí, porque no ofício que foi enviado pela Prefeitura, Advocacia Geral do Município, para o Ministério Público, aquela resposta que a gente até já anunciou aqui, ele fala da questão de ser mais político do que por outro motivo, essa restrição para Patos de Minas, comparando Patos de Minas com outras cidades, que estão em amarelo e tem mais casos, e também fala da questão de preservar a economia diante de uma estrutura que teria sido criada justamente para poder socorrer os pacientes da Covid-19. Ludmilo? Para mim isso é uma desculpa, mas que está rapado daí, é uma questão de falar o que vem à cabeça, qualquer tipo de desculpa para não seguir um protocolo que é estudado por um comitê que avalia minuciosamente cada questão e entende por bem o que deve ser feito, o que deve ser seguido em cada região. Porque a gente vê, até na própria fala do governador de Minas Gerais, dos secretários, a vontade de ampliar e tem ampliado muito a questão da flexibilização da atividade econômica. Então a gente percebe um governo muito mais flexível, um governo muito mais aberto para promover essa retomada o mais rápido e constante da economia do que o contrário. Então quando o prefeito coloca isso, para mim é no mínimo uma desculpa esfarrapada e aquela questão de tentar convencer o eleitor de outra forma, porque estamos quer queira quer não num ano eleitoral e que se ele for ou não candidato a prefeito, mas também tem aquela pessoa com a qual ele vai se aliar e deve apoiar. Então são todas essas implicações que nos assustam diante as medidas. Claro que a gente quer que a economia fique aberta, que as atividades sejam promovidas e que a normalidade ou que a situação atual fique mais próxima possível da normalidade, mas é preciso observar com bastante cautela onde estamos e para onde estamos caminhando. Ludmila, para a gente então, já que a gente está falando dessa questão de estrutura, como eu citei, vamos fazer o comparativo, porque hoje a gente teve aí um acréscimo de mais mortes e de muito mais pessoas já cometidas pela doença, está na tela inclusive, né? Pois é, Aldair, olha só a quantidade de aumento de casos de infectados. Na semana passada a gente teve um número muito menor de confirmação de um dia para o outro e olha só a quantidade de óbitos, mais quatro óbitos confirmados, somado com o óbito de ontem, até essa quarta-feira, Patos de Minas confirmou, portanto, essa semana, cinco óbitos, não é isso? Cinco óbitos de Covid-19. E olha só... Quatro óbitos, né? De ontem para hoje, né? Mas somado ao de ontem, cinco, né? Essa semana são cinco óbitos. Só essa semana. Então, a gente percebe assim, um crescimento grande de número de infectados, se a gente comparar a semana passada com também o boletim desta terça-feira. E com relação a casos de internações, clínicos e de UTI, permanecem os mesmos. Queda somente ali na quantidade de pessoas se recuperando em casa, em isolamento domiciliar, e um aumento, como já é de se esperar, em relação aos curados da doença. É, nós temos aí um acréscimo de 45, né? E é interessante que esperava-se esse número após o feriado, né, Ludmila? Porque nós tivemos de sexta até segunda, aí, né, um período mais longo. Mas esse número veio, provavelmente, aí também, porque nós não tivemos divulgação de boletins, nem no sábado e nem na segunda-feira. Pois é, na semana passada, nesse mesmo período, Odair, a gente teve 17 confirmações de Covid. E nesse mesmo período, nessa mesma semana, nesse mesmo... De terça para quarta-feira, a gente teve aí mais que o dobro de confirmações. Uma elevação considerável. Vou pedir o Luiz para voltar aqui comigo, porque a gente tem uma dificuldade aí, né, Ludmila, com relação a... Porque o que tem que ser visto do governo de Minas, o que tem que ser notado, é uma dificuldade. Aí a gente já está indo para a parte do atendimento, né, dos cuidados, em meio à pandemia. Essa dificuldade do governo de Minas na contratação de médicos e na possibilidade de contratações ou não, né, inclusive para leitos de UTI em meio a um momento como esse, quando os casos simplesmente não pararam, eles continuam ocorrendo, né? É, a gente viu com uma certa preocupação a fala do presidente da FEMIG nesta quarta-feira, porque aquela promessa de que o hospital regional poderia ganhar mais leitos de UTI direcionados aos pacientes com Covid-19, ou que poderiam ampliar mais leitos para tratamento de pacientes que necessitam de um tratamento intensivo, a gente viu nessa fala do presidente da FEMIG essa promessa se esvair. Parece que Patos de Minas não terá mais vagas de UTI no hospital regional, pelo que a gente acompanha e vai ver agora na fala do presidente da FEMIG. Diante da dificuldade de contratação, de um aumento do vencimento do salário para essa categoria, obtivemos sucesso com isso, conseguimos sim contratar os médicos para que a gente pudesse abrir os leitos novos de CTI. As demais categorias, a FEMIG não tem um salário defasado e conseguiu sim contratar. Neste momento não há uma previsão de expansão maior dos leitos de terapia intensiva, então essa dificuldade hoje não se vê pela não necessidade de uma contratação muito grande. O que a gente vê de destaque também é o interior, Patos de Minas, Especial e Barbacena, são regiões que há uma dificuldade da contratação do especialista médico, não só pela questão salarial e sim pela ausência deste profissional nessas cidades, mas a gente conseguiu remanejamento interno dos hospitais, conseguimos sim dar essa resposta nessa região. Mas não é bem o que a região esperava, né, Ludmila? Esperava mais. Não, tem essa contratação pontual, vaga aberta para Barbacena, mas Patos de Minas, primeiro a FEMIG e o governo de Minas Gerais anunciaram 10 vagas de leitos de UTI, mais 10 vagas de UTI. Já tinham aberto 10 lá em março e prometeram mais 10. O que não aconteceu, depois reajustaram esse número para 6 e novamente devem reajustar agora para 0, pelo menos no que a gente entende dessa fala do presidente da FEMIG. Nós questionamos a assessoria do órgão, mas até esse momento a gente não obteve essa resposta final. se Patos de Minas pode então esquecer desses leitos prometidos, revisados e que a população tanto aguardava. Até mesmo porque, Odai, a esperança e a vontade é que esses novos leitos fossem ativados para que ficassem em funcionamento no pós-pandemia também. E aí